Bom, acho que o livro que eu mais li na vida, o livro que eu mais gosto é o Malagueta, Peruzi, Bacanaço, do João Antônio. É um livro que eu li, eu era muito novo, eu tinha uns 19 para 20 anos, eu estava na faculdade. O livro saiu em 1963, é um livro que a gente lê como se tivesse sido escrito ontem, é uma linguagem muito atual. O que me conquistou é um pouco a atmosfera dos contos, que são contos sobre São Paulo, uma São Paulo meio noturna. É uma povoada de personagens meio marginais, jogadores de sinuca, o conto mais conhecido é o que dá título ao livro, Malagueta, Peruzi, Bacanaço. Enfim, é a história de três jogadores de sinuca que se movimentam pela noite e eles vão jogando de salão em salão, eles saem à noite para tentar ganhar uma grana jogando sinuca. Então tem sempre esse conflito entre a vida, digamos, familiar, a vida direita, entre aspas, e a vida da boemia, da marginalidade. O texto do João Antônio é muito interessante, porque ele tem um ritmo quase da linguagem falada, quase da linguagem oral. Então você lê quase como se você estivesse conversando com esses protagonistas, com esses narradores, porque a maioria dos contos é narrado em primeira pessoa, então são os próprios personagens que contam as suas histórias. Ele foi muito comparado com o Rubem Fonseca, que é um grande autor também, um autor da urbanidade, da cidade. Acho que ele também lembra em alguma medida o Hemingway, o Ernest Hemingway, um escritor americano, por conta dessa crueza de algumas histórias muito econômicas. Tem uma coisa fascinante dos livros que a gente gosta também de buscar diferentes edições. Então também gosto de, de vez em quando, de revisitar os contos em edições diferentes. É sempre uma experiência nova de leitura, quando você volta para o conto.